Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja em casa bem com suas famílias. Hoje estou aqui para apresentar a rotina semanal para o segundo ano do ensino fundamental, mas antes vou me apresentar. Meu nome é Ciara, sou professora da Rede Pública Municipal de Itapevi. Vocês acessaram já o link Lição de Casa? Esse link está no site da Prefeitura e essa semana vamos trabalhar para o segundo ano a canção A Velha Afiar, por isso eu trouxe esse cenário aqui para vocês. Vamos conhecer a história? Se você ainda não conhece, acesse o YouTube e conheça essa canção maravilhosa. Nós vamos trabalhar hoje com uma canção folclórica A Velha Afiar, que além de vocês se divertirem, vocês também irão aprender brincando. Vamos lá? Todo mundo cantando em casa. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha afiar. Estava a mosca na velha, a velha afiar. Estava a mosca em seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau lhe incomodar. O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o pau em seu lugar, veio o fogo lhe incomodar. O fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o fogo em seu lugar, veio o fogo lhe incomodar. Água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o boi na água, o fogo no fogo, o fogo no fogo, o fogo no pão, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o boi na água, o fogo no fogo, o fogo no fogo, o fogo no pão, o fogo no cachorro, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Estava o homem em seu lugar, veio uma mulher lhe incomodar. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. E aí, criançada? Gostaram dessa linda canção folclórica? Que tal agora fazermos a nossa atividade? Pegue seu caderno de língua portuguesa e vamos escrever o nome dos personagens. Escreva em ordem alfabética. Liste todos os personagens que você conheceu na história. Por exemplo, a velha, a mosca, a aranha, o rato e os demais personagens. Criançada, que tal, depois que vocês concluirem a atividade, vocês também montarem um teatrinho para a família de vocês com essa linda canção? Façam os bonequinhos de papel ou até de material reciclável. A sua família vai adorar. E não esqueçam, fiquem em casa, lavem bem as mãos e compartilhem esse link que você está acessando nesse momento. Um grande beijo e até mais!